E aí gente, tudo bem? Eu sou a Pipoca e hoje a mamãe vai fazer várias fantasias pra eu arrasar no Halloween. Se inscreva no canal da mamãe e se você me achou lindinha, já deixa o gostei e compartilha com seus amigos. Vamos lá então pro tutorial? Pra começar, vou fazer essa tiara super fofinha de flores de unicórnio. Sério, acho que eu vou fazer uma pra mim pra ficar combinando com a Pipoca. Primeiro, faça um molde do tamanho que você quer o chifre. Eu fiz esse triângulo com a ponta mais arredondada e cortei duas vezes esse formato e ainda deixando uma bordinha em um feltro branco. Recortei e com cola quente eu colei essas duas partes juntas e eu passei a cola bem na linha que eu tinha feito pra ficar perfeitinho depois que eu desvirar. Se precisar, corte o excesso das bordas e depois desvire. Encha com esses enchimentos de almofada, eu usei de uma almofada velha mesmo, mas pode ser até algodão. E eu peguei uma cordinha dourada, que você pode pegar qualquer uma e pintar de dourada. Eu enfiei no topo, que não tinha colado muito bem, mas é só você colar ali no topo que tá ótimo. E antes de enrolar, eu colei a parte de baixo, ou seja, eu dobrei as bordas pra dentro e cortei um círculo de feltro e colei em cima, né? Fechando essa parte aberta. E agora é só enrolar essa cordinha dourada, apertando bastante pra fazer essas curvinhas bem gordinhas do chifre, até chegar na parte de baixo. Corte o excesso da corda e cole a ponta embaixo, né? Pra não soltar. E agora pega um elástico, esse eu medi na cabeça da pipoca pra eu saber o tamanho. Então meça no seu cachorrinho, na sua cachorrinha. E eu coloquei embaixo do queixo. Depois eu costurei as duas pontas juntas. E eu fiz um ponto bem simples, esse que vai e volta, né? Sobe e desce, prendendo tudo bem direitinho, pra depois eu amarrar a linha e cortar o excesso. Corte uma faixinha do feltro branco e cole esse elástico no meio dessa faixinha. Isso vai servir como base pra colar o chifre e as flores. Cole o chifre no centro e cole flores falsas ao redor. Eu tirei essas flores dos cabinhos e cortei o excesso do cabinho que tava preso nela. E sempre passe bastante cola na base dessas florzinhas pra não soltarem as pétalas. Eu fui intercalando as cores e colocando ao redor do chifre. Cole também um feltro embaixo, nesse formato mais oval, um pouquinho mais largo, pra tampar as pontinhas das flores e tudo, pra não ficar pegando nada na cabeça do seu cachorrinho e da sua cachorrinha. Pra não ficar machucando. Por último, corte dois triângulos brancos, desses mais arredondadinhos mesmo, pra fazer as orelhinhas, e dois rosinhas pra colar no meio. Cole com cola quente e depois cole essas orelhinhas, uma de cada lado do chifre, no meio das flores mesmo. Ah, e se precisar, você pode cortar o excesso do feltro que estiver aparecendo do lado das flores. E tá pronto, ficou super fofinho. E a pipoca ficou muito fofinha e ela não ficou tentando tirar. Pelo menos inicialmente, que foi o tempo suficiente pra tirar várias fotos fofinhas pro Instagram dela. E é isso, gente. Qualquer coisa que estiver incomodando o seu cachorro, tire imediatamente, tá? No máximo, tira uma foto rapidinha. Gente, olha que redundante a pipoca, vestida de pipoca. Então vamos lá aprender como que faz essa fantasia? E eu vou começar pela tiara de pipoquinhas. E novamente, eu vou cortar o elástico do tamanho da cabeça da minha cachorrinha. E depois, juntar as duas pontas costurando. Recorte uma faixa de feltro branco e cole bem em cima desse elástico, no centro. Cole em cima da costura, pra essa costura não ficar encostando no seu cachorrinho. E agora, um jeito bem fácil de fazer as pipoquinhas é fazer de papel, gente. Eu usei papel de seda, que eu achei mais fácil e era o que eu tinha em casa, né? Mas muita gente usa papel sulfite mesmo. Eu cortei uns quadrados no papel de seda, sem medir muito bem, tá? E fui enrolando as pontas pra dentro, até elas se encontrarem no centro e formarem esses gominhos. E fica parecendo pipoca. Quer dizer, mais ou menos, tá, gente? A gente ainda vai pintar. E é claro, é uma forma bem improvisada, porque é só pro Halloween, é só uma fantasia, né? E faça muitas pipoquinhas. E tenta não variar muito no tamanho, tá? Porque as pipocas geralmente são mais ou menos do mesmo tamanho, né? Porque o milho é do mesmo tamanho. E agora, antes de colar na tiara, eu colei mais um pedaço de feltro nesse formato oval, do lado de dentro da minha tiara. Só pra eu ter mais espaço mesmo pra colocar pipocas. E agora é só colar as pipoquinhas com bastante cola quente, com cuidado pra não se queimar, tá? Se for criança, peça ajuda a um adulto. E eu cobri toda essa superfície e ainda coloquei algumas por cima. Verifique se tá tudo bem coladinho e deixe secar. Eu usei papel de seda, e como ele é um pouco transparente, eu pintei com tinta acrílica branca pra ficar mais opaco, mais parecido com uma pipoca de verdade. E logo em seguida eu já adicionei um pouquinho de amarelo pra fazer essas manchinhas parecendo manteiga. E eu pintei o centro de várias pipoquinhas com laranjinha claro. E agora pra fazer a roupinha, que na verdade é uma capa, eu cortei um retângulo de feltro branco, mas pode ser qualquer tecido. E eu medi a minha cadelinha pra criar esse retângulo, mas você pode adaptar para o seu cachorrinho. Cortei várias faixas da mesma largura de feltro vermelho, e coloquei em cima desse feltro branco. E eu fui colocando um pouquinho na diagonal, indo em direção ao centro, pra ficar mais parecido com um pote de pipoca mesmo, daqueles quadrados, né, na verdade, formato de trapézio. E o meu ficou meio dividido assim, gente, porque eu não tinha feltro vermelho muito comprido, só pequenininho, tamanho de uma folha mesmo. Então eu emendei. Coloque do jeito que você quiser, e depois cole, pode ser cola quente, cola de tecido, você pode costurar o que você preferir. Corte o excesso dessas faixas vermelhas, e o excesso das bordas brancas, né, que estão do lado dessas faixas que a gente colocou na diagonal da lateral. E agora é opcional, você pode fazer aquela bordinha cortada assim, em formato de curvinhas. Pra ficar bem certinho, eu fiz um molde, mas você pode fazer no olho mesmo, tá? Não precisa de molde. Eu dobrei uma faixa de papel no centro, depois as duas pontas, uma pra cada lado, e depois novamente pro centro. Aí eu desenhei esse semi-curvinha, né, não sei o nome disso, e depois recortei, pra formar essas curvinhas perfeitinhas, iguais umas às outras. Aí é só usar como molde e recortar. E pra fazer a logo, escrito popcorn, que é opcional também, eu usei papel de seda e copiei da tela do computador, depois risquei o lado de trás, coloquei em cima de um feltro branco, do lado certo, né, com o lado riscado encostando no feltro, e depois desenhei em cima dessa linha, né, da logo, pra transferir esse desenho pro feltro. Fiz uma baguncinha, acho que eu não precisava ter riscado tudo embaixo, só contornado mesmo no desenho, mas tudo bem. Transferiu bem clarinho, então eu retoquei, mas você pode escrever do jeito que você quiser, tá? Não precisa seguir o molde, não. Pintes de vermelho, eu usei tinta acrílica. Enquanto a logo seca, eu fui colando as pipoquinhas na parte, né, onde tem o pote de pipoca. Eu colei um feltro embaixo dessa bordinha, com as curvinhas, pra eu ter um lugar, né, pra colocar as pipoquinhas dentro do pote. Então, eu colei uma faixa qualquer, e depois fui colando uma pipoquinha de cada vez. Algumas eu coloquei dentro dessa curvinha, outra por cima, né, pra parecer que tá caindo, e assim por diante. Corte o excesso do feltro, que tá embaixo das pipoquinhas, e depois coloque em cima do seu cachorro, e marque qual ponto que vai ficar na direção do peito do seu cachorro. Marquei também onde colocar o outro elástico, que vai na parte da frente, né, no pescoço do cachorro. E lembrando, tem que ficar bem soltinho, principalmente essa parte. Depois eu colei o elástico nos pontos que eu marquei, e cortei esse elástico ao meio, pra colocar um velcro bem no centro, pra depois eu conseguir tirar e colocar da minha cachorrinha com facilidade. Tá pronto, ficou super divertido, principalmente porque eu não ando a minha cachorra pipoca, né, mas eu achei que ficou lindo pra qualquer cachorrinho. Se você me achou linda de roupinha de pipoca, já deixa o gostei nesse vídeo. Pra fazer essa tiara de fidget spinner, que é uma coisa que ficou super na moda esse ano, e eu fiz vários aqui no canal, então por que não uma fantasia pra pipoca de fidget spinner, né? Pra começar, imprima e recorte esse molde, ou copie da tela do computador. E lembre-se de fazer um furinho no meio. Recorte esse formato em um papelão, e faça um furo no meio, né, que você marcou usando aquele furinho que você fez no molde, e cubra as laterais com EVA, da cor que você quiser. Eu cortei faixinhas de EVA da mesma espessura que o meu papelão. Então você adapte aí pra espessura do seu papelão. Eu usei cola quente, mas pode ser cola universal, cola pra EVA, tá? E depois de cobrir toda a borda, eu cortei no EVA esse formato total, né, do meu fidget spinner. Na verdade, cortei dois, um pra frente e outro pro verso. Mas antes de colar essa parte, eu cortei três furos, um em cada voltinha dessa, né, do fidget spinner, e eu usei uma moeda como molde. Eu fiz o acabamento do lado de dentro desses furinhos com uma faixinha de EVA branco. Mas eu sou perfeccionista, tá, gente? Isso é opcional. Mas o legal de fazer isso é que você pode pintar de prata e fingir que é o rolamento. Agora sim, cubra a frente e o verso com EVA. E eu marquei os furos e cortei direitinho antes de colar. Refaça o furo do centro e corte dois círculos de papelão, que eu também vou deixar o molde na descrição. E cubra a lateral com uma faixinha de EVA vermelho, a frente com EVA vermelho e atrás com papel branco. Eu usei papel, gente, que o papel tem menos atrito, né, do que o EVA. Isso porque eu quero que esse fidget spinner rode, tá, gente? E você pode fazer a mesma coisa com outros círculos de papelão. Eu acabei que eu só cobri as bordas e um dos lados com o papel branco. Eu não coloquei o EVA. Porque eu achei que não ia aparecer mesmo. Posicione um círculo de cada vez no centro desse fidget spinner e marque, né, o centro desse círculo pra você fazer um furinho no meio. Um desse círculo de papelão eu fiz um furo no meio que eu não atravessei o EVA. E no outro que eu não coloquei o EVA, gente, eu atravessei com esse furo, tá? E como eu disse, o papel tem menos atrito. Então, também colei um círculo de papel no centro do fidget spinner, tanto na frente quanto no verso. Novamente, refiz o furo do centro, né? Agora, procure nessa casa um tubinho e um palito ou alguma coisa cilíndrica que passe dentro desse tubinho livremente, mas não fique muito solto, tá? Você pode usar dois canudos de tamanhos diferentes, o que você tiver em casa. Coloque esse tubinho, né, que tem um diâmetro maior, dentro desse furo do fidget spinner e encoste na mesa pra você marcar qual a altura que você vai ter que cortar, né, pra ficar com a mesma espessura que o seu fidget spinner. Depois, cole esse pedacinho do tubinho dentro do seu fidget spinner, mas antes, teste pra ver se a sacola não vai derreter o seu tubinho. O meu não derreteu. Use uma tampinha redonda, qualquer coisa, pra marcar círculos ao redor dos furos, né, que a gente pintou de prata, só pra fazer o resto, né, do meu rolamento. Minha intenção foi fazer uma versão gigante de um fidget spinner daqueles comuns. Eu cortei um tarugo de madeira de 5 centímetros e colei no centro de um dos círculos, aquele que eu não atravessei completamente o furo, tá? Depois eu enfiei esse tarugo pelo centro do fidget spinner e pela frente. Depois eu virei o spinner e encaixei o outro círculo de papelão que eu fiz o furo atravessado com o papel virado pra baixo, né, encostando no fidget spinner. Coloquei uns pedacinhos de EVA entre esses círculos e o fidget spinner pra criar um espacinho e ele rodar mais. E depois eu colei o tarugo nesse círculo que tem o furo atravessado. Corte um círculo de feltro e seria muito legal usar do tom do pelo do seu cachorro. Eu cortei esse formato mais oval e fiz um furo no meio e encaixei no tarugo. Depois eu cortei mais um círculo do mesmo tamanho e igualzinho os outros e fiz um furo no meio e encaixei novamente nesse tarugo só que agora bem na pontinha mesmo e colei com bastante cola quente. Colei o elástico nas duas pontas desse feltro lembrando que tem que medir antes pra ver o tamanho do elástico no seu cachorro. Colei esse feltro nesse círculo de papelão. Gente, eu sei que parece complicado mas é fácil, é só seguir, tá? Depois, né, de puxar esse feltro pra cima e colar no círculo eu colei mais um pedaço de feltro pro papelão não ficar encostando na cabeça do cachorrinho. E agora, pra dar o acabamento final que é opcional eu pintei aquele círculo que eu tinha marcado lá atrás de preto. Eu tinha deixado pro final porque eu não tinha certeza se ia dar tempo de fazer, tá? Então eu pintei de preto com tinta acrílica e depois eu pintei faixinha de EVA branco de prata e colei ao redor desse furo e ao redor dessa marcação preta. Isso é só pra imitar um feedspinner, tá? É opcional. Aí, claro, eu pintei também um tarugo de branco pra ficar mais bonitinho e mais disfarçado. E tá pronto! E o mais legal é que ele roda. Mas é claro, né? Você não vai ficar brincando com o feedspinner em cima da cabeça do seu cachorrinho. Tadinho, né? É só zoação mesmo. E é isso, gente! Eu achei muito lindinha todas as fantasias. Lembrando que todas elas dá pra fazer pros humanos também, tá? Compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e deixe o gostei pra mamãe ficar super feliz e eu também. um lambeijo pra vocês. Tchau! Good girl! Yes! Good girl! Look at me! Look at me, pipoca! Yes! Stay pipoca! Look at me! Good girl! Look at me! Good girl! Look at me! Yes! Legenda Adriana Zanotto